Domingos Bertoletti e Aula Miguel Bertoletti Domingos Bertoletti é natural de Frederico Espale, onde nasceu em 28 de setembro de 1930. Filho de Davi e Antônia Capra Bertoletti, família de imigrantes que vieram da região de Caxias do Sul em 1913. A família Bertoletti, como tantas outras, migrou para a região, atraída pelas ofertas de boa terra, abundante água e facilidade de pagamento, dirigida em sacos. Davi e Antônia escolheram a comunidade do Rio da Básia para adquirir suas terras, onde a família ainda tem alguns seus descendentes. A família de João Michelon, filho de Alba Estrepanelo Michelon, migrou para o seu avião, onde Alba nasceu em dia 9 de março de 1938. A família resolveu vir para a região de 1940, recorrendo o trajeto de mais de 500 quilômetros em grande chuva, lama e fixando residência na comunidade do Rio da Básia. Os dois jovens, morando na mesma comunidade, compareciam aos encontros religiosos ou feiosos, acompanhados os pais. Quando lutando no encontro do caos casual, colocou Alba domínios muito próximos, sendo fechados pelo poder. O casamento aconteceu em 27 de setembro de 1951. O casal, Domingos e Alba, participou de todas as relações da cidade, no novo bairro Santo Inácio, onde o casal marcou presença em todas as frentes. Domingos começou a trabalhar como capinteiro em 1960. Dividiu a capilaria com José Grigo Roja e a construção da primeira cafeta. O casal, Domingos e Alba, participou de todas as relações da comunidade no bairro Santo Inácio e integra a diretoria desde 1970, completando mais de 35 anos comandando o setor financeiro de a capela. O casal, Domingos e Alba, trabalham em diversas festas de Santa Doutora na época. Domingos lembrou com orgulho, em seus mais de 50 anos como carpinteiro, como perdeiro, além de centenas de casas e galpões construídos, participou com sua mão de obra na construção de quatro caquelas. Duas no bairro Santo Inácio, uma na linha Progresso e uma na paróquia de Liberado Salsano. O casal, Domingos e Alba, e de cinco filhos, recebem a comenda do bairro, nesse momento, da neta Amanda. O casal, Domingos e Alba, e de cinco filhos, recebem a comenda do bairro, Domingos e Alba, e de cinco filhos, recebem a comenda do bairro, e de cinco filhos, recebem a comenda do bairro, e de cinco filhos, recebem a comenda do bairro.